Capítulo 3 – Necessidades do Cliente em uma Venda Grande Sugeri no capítulo 2 que o sucesso no estágio de obtenção de compromisso da visita depende de como os estágios anteriores foram conduzidos. Nossos estudos na Autuvite revelaram que o estágio com influência mais forte no sucesso geral da visita é o da investigação, a figura 3.1. Em nossa pesquisa, fizemos a consistente descoberta de que as pessoas que eram mais eficazes durante o estágio de investigação eram aquelas com maior probabilidade de se destacarem em vendas. E a pobreza de habilidades de investigação faziam os vendedores parecerem fracos nos estágios seguintes da visita. Inúmeras vezes verificamos que os vendedores descritos por seus gerentes como fracos de fechamento eram, de fato, inábeis para investigar. Sempre sentimos um leve prazer quando, depois de um programa conduzido para vendedores, seus gerentes nos dizem coisas como E você realmente fez um excelente trabalho em aprimorar as técnicas em fechamento de vendas de Fred ou agora Ana sabe fechar as vendas muito melhor, por isso você deve tê-la ensinado algumas técnicas bombásticas. De fato, demos muito pouca atenção ao fechamento. Nosso principal objetivo no treinamento foi o aprimoramento das habilidades investigativas, ensinando as pessoas a desenvolverem as necessidades do cliente com o emprego de perguntas PIN. E isso me traz ao assunto deste capítulo, as necessidades do cliente. À medida que a venda cresce em tamanho, as necessidades do cliente começam a se desenvolver de modo diferente do que na venda simples. Primeiro, vou dar um exemplo de como as necessidades se desenvolvem em uma venda simples. Há alguns meses atrás, eu estava esperando uma conexão de voo em Atlanta. Enquanto andava por uma loja do aeroporto, um pequeno objeto chamou minha atenção. Era um daqueles canivetes suíços com várias funções, uma faca e uma ferramenta para extrair objetos misteriosos de lugares improváveis. Vim em um pequeno estojo de couro e custava cerca de 15 dólares. Dois segundos depois eu estava procurando minha carteira. Minha necessidade se desenvolveu do nada até chegar à compra em muito menos tempo que se leva para ler esta sentença. Em contrapartida, na primeira vez que eu comprei um sistema informatizado, houve um intervalo de um ano entre as discussões iniciais sobre nossas necessidades e a decisão final. É da natureza das vendas grandes o fato de as necessidades não serem imediatas. Elas se desenvolvem lentamente e serem às vezes, a duras penas. As vendas grandes exigem habilidades especiais de vendas para ajudar esse processo de desenvolvimento de necessidades, e essas habilidades representam algumas das diferenças mais importantes entre o sucesso em pequenas e em grandes vendas. Necessidades diferentes em vendas simples e em vendas grandes vamos examinar mais atentamente minha decisão de 15 dólares e ver o que ela ilustra sobre as necessidades na venda simples. Claramente, o aspecto mais óbvio e dramático é a velocidade maior do desenvolvimento das necessidades. Mas há outros contrastes com as vendas maiores que devem ser notados. Por exemplo, eu estava satisfazendo uma necessidade exclusivamente minha. Não existia um uso racional para aquele canivete, e ele ainda continua fechado na parte de trás da prateleira, reservada para aquisições que não consigo explicar por que razão foram feitas. Se tivesse pensado mais, provavelmente não o teria comprado. Decisões tomadas por impulso, frequentemente racionais, são mais comuns em vendas simples do que em vendas grandes. O componente emocional das necessidades existe em vendas maiores, mas é mais sutil e camuflado. Se eu tivesse feito uma compra ruim, que realmente não atendesse às minhas necessidades, a pior coisa que poderia acontecer seria a perda de 15 dólares. Em contrapartida, a má decisão de compra em uma venda grande poderia me custar o emprego. Uma compra de 15 dólares, evidentemente, minúscula mesmo em termos de vendas simples. Contudo, ela ilustra algumas diferenças fundamentais entre vendas pequenas e grandes. Em termos gerais, podemos dizer que à medida que a venda se torna maior, as necessidades demoram mais para se desenvolverem. As necessidades provavelmente envolvem elementos, influências e contribuições de várias pessoas, e não apenas desejos de um único indivíduo. É mais provável que as necessidades sejam expressas em base racional, e mesmo que a motivação subjacente do cliente seja emocional ou irracional, a necessidade geralmente exigirá uma justificativa racional. Uma decisão de compra que não atende adequadamente às necessidades talvez tenha consequências mais sérias para aquele que toma decisões. Essas diferenças são substanciais o suficiente para exigirem diferentes habilidades para questionar quando estão sendo desenvolvidas as necessidades em uma venda grande? Nossa pesquisa sugere que sim. Descobrimos que algumas das técnicas de investigação que têm muito sucesso em vendas menores fracassaram totalmente nas maiores. Com o intuito de entender por que as habilidades de formular perguntas são diferentes nas vendas grandes, devemos primeiro ser claros sobre os estágios através dos quais as necessidades se desenvolvem. Vamos começar com uma definição do que queremos dizer por necessidade. Em nossa pesquisa, definimos uma necessidade como Qualquer afirmação feita pelo comprador que expresse vontade ou preocupação que possa ser satisfeita pelo vendedor. Por acaso, alguns escritores enfatizaram bastante a distinção entre necessidade e desejo. Necessidade, dizem eles, é uma solicitação objetiva, uma pessoa precisa de um carro porque não há outro meio de transporte que a leve ao trabalho. Desejo, por outro lado, é algo que tem apelo emocional pessoal, uma pessoa deseja ter um Rolls Royce, mas isso não significa que precise ter um. Constatamos que essa distinção não ajuda, principalmente nas vendas grandes. Quando nos referimos ao termo necessidade, usamos a palavra no sentido amplo. Nossa definição inclui as necessidades e os desejos que o comprador expressa, como as necessidades se desenvolvem. Um comprador potencial que está totalmente satisfeito com a maneira como as coisas são não sente necessidade alguma de mudar. Qual é o primeiro sinal, em qualquer um de nós, de que temos uma necessidade? Nossa satisfação total com a situação existente cai para 99,9%. Já não podemos dizer sinceramente que nos sentimos absolutamente contentes com a maneira como as coisas estão. Por isso, o primeiro sinal de uma necessidade é um leve descontentamento ou insatisfação. Há alguns meses atrás, por exemplo, eu poderia dizer com sinceridade que estava totalmente satisfeito com o processador de texto que estou usando para digitar este livro. Não tinha necessidade, e se alguém estivesse vendendo processadores de texto, eu seria uma visita desperdiçada. Entretanto, enquanto escrevo este livro, passei a perceber algumas pequenas imperfeições. O corretor automático é chato de usar. Certas funções de edição são um pouco complicadas. Minha insatisfação não é grande, mas existe. Ainda não sou um bom cliente potencial para um novo processador de texto, mas as sementes inevitáveis da mudança estão germinando, a insatisfação existe e talvez cresça. O que acontecerá em seguida? Aos poucos, talvez, fique mais claro para mim que as limitações de edição são um verdadeiro incômodo. Perceberei problemas e dificuldades, e não terei apenas uma pequena insatisfação. Nesse ponto, ficará muito mais fácil para alguém fazer com que eu me interesse por uma máquina nova. Contudo, a minha percepção de um problema, mesmo que este seja grave, não significa que estou pronto para comprar. A etapa final no desenvolvimento de uma necessidade é traduzir o problema em um desejo, uma demanda ou uma intenção de agir. Não vou comprar um processador de texto novo até que eu queira mudar. E quando isso acontece, estou pronto para comprar, preciso mudar imediatamente. Tive problemas com, estou um pouco insatisfeito. É quase perfeito. Então, podemos dizer que as necessidades normalmente começam com imperfeições mínimas, evoluem para problemas, dificuldades ou insatisfações claros. Finalmente se tornam desejos, vontades ou intenções de agir, necessidades implícitas e explícitas. À medida que começamos a pesquisar as necessidades do cliente na AutoVite, procuramos uma maneira simples de expressar esta série de estágios. Decidimos dividir necessidades em dois tipos e necessidades implícitas. Declarações feitas pelo cliente de problemas, dificuldades e insatisfações. Exemplos típicos seriam, nosso atual sistema não é capaz de lidar com o volume de dados, estou descontente com os índices de desperdício ou não estamos satisfeitos com a velocidade de nosso processo existente. Necessidades explícitas. Declarações específicas do cliente de vontades ou desejos. Exemplos típicos incluiriam, precisamos de um sistema mais rápido, o que estamos procurando é uma máquina mais confiável ou eu gostaria de ter capacidade de backup, está quase perfeito. Estou um pouco insatisfeito. Eu tenho problemas com, eu preciso mudar imediatamente. Necessidades implícitas inconsciente problemas, dificuldades ou insatisfações. Necessidades explícitas vontades desejos. Dessa forma, fomos capazes de tomar o contínuo de necessidades e simplificá-lo em apenas duas classes. Implícitas e explícitas. Sempre desconfio de pessoas que introduzem novos jargões. Se eu estivesse lendo este capítulo, eu me faria perguntas como, em qual a vantagem de dividir necessidades em implícitas e explícitas? Isso não introduz uma complicação desnecessária? Como isso me ajudará a vender? Estas são perguntas justas, as quais têm respostas importantes. Nossa pesquisa sugere que em pequenas vendas a distinção entre necessidades implícitas e explícitas não é crucial para o sucesso. Entretanto, em vendas maiores, uma das diferenças principais entre vendedores bem-sucedidos e os que não têm muito sucesso é a seguinte. As pessoas com menor sucesso não diferenciam necessidades implícitas e explícitas, por isso as tratam exatamente da mesma forma. Pessoas muito bem-sucedidas, frequentemente, sem perceber que estão fazendo isso, tratam as necessidades implícitas de maneira diferente das explícitas. Vamos examinar algumas evidências de pesquisa. Em um de nossos estudos, acompanhamos 646 vendas simples, contando quantas vezes o cliente declarava uma necessidade implícita durante a visita. A figura 3.4 mostra os resultados. As visitas bem-sucedidas continham mais de duas vezes o número de necessidades implícitas que as não bem-sucedidas. Isso sugere que, em vendas simples, quanto mais necessidades implícitas for possível detectar, melhor será a chance de conseguir o negócio. A confirmação disso vem de outro estudo que executamos com uma grande empresa de produtos para escritório. A empresa era dividida em duas seções, uma que vendia produtos mais simples, de baixo preço, e a outra voltada para vendas grandes. Na divisão de venda de produtos mais simples de baixo preço, quando um grupo de vendedores foi treinado para descobrir mais necessidades implícitas, suas vendas subiram 31% em comparação àquelas de um grupo controle não treinado. Então, é razoável dizer que, pelo menos em vendas menores, quanto mais necessidades implícitas for possível descobrir, maiores serão suas chances de sucesso. O que dizer das vendas maiores? O mesmo é válido nesse caso? Não, não é. Quando a venda se torna maior, a relação entre necessidades implícitas e o sucesso diminui. Em um de nossos estudos, analisamos 1.406 vendas maiores, onde o tamanho médio do contrato era de 27 mil dólares, descobrimos que, e ao contrário das vendas menores, não havia relação entre o número de necessidades implícitas detectadas pelo vendedor e o sucesso da visita. As necessidades implícitas são sinais de compra em vendas simples, mas não nas vendas grandes. O que isso significa? Nossa interpretação é de que, em vendas maiores, a quantidade absoluta de necessidades implícitas, ou de problemas do cliente, que se descobre não tem muita influência no resultado da visita. Em vez disso, as necessidades implícitas são apenas um ponto de partida, a matéria-prima que os vendedores bem-sucedidos usam como parte de sua estratégia de desenvolvimento das necessidades. O que importa na venda maior não é o número de necessidades implícitas que se descobre, mas o que se faz com elas depois de descobri-las. Como exemplo disso, na divisão de vendas de produtos de alto valor agregado da empresa de produtos para escritório, executamos um teste pelo qual fomos capazes de aumentar as vendas de 49 pessoas em 37%, em comparação a um grupo controle correspondente. No entanto, ao contrário de seus colegas que vendiam produtos de baixo preço, o sucesso desses vendedores não estava relacionado ao número de necessidades implícitas que eles descobriram. Por que a identificação de necessidades implícitas não é fator indicativo de sucesso em vendas grandes? Quando as calculadoras de bolso apareceram, elas foram colocadas à venda em uma feira comercial. A resposta foi incrível. O fabricante, que tinha levado 1.500 calculadoras para a estante, vendeu todas em menos de duas horas. Centenas de clientes potenciais não puderam ser atendidos. Por que a nova calculadora teve tanto sucesso? Por que criou a insatisfação imediata apenas pelo volume e a inconveniência das grandes calculadoras de mesa? Em outras palavras, ela gerou uma necessidade implícita imediata. Contudo, havia outro fator igualmente importante. A nova calculadora também representava um avanço no preço real, sendo menos de um quinto do custo das complicadas máquinas de somar que ela viria a substituir. Assim, os visitantes da feira tinham um duplo incentivo para comprar. Eles tinham as necessidades implícitas ou insatisfações com suas máquinas de somar e um custo surpreendentemente baixo para a substituição. Combine esses dois fatores e é fácil ver por que as pessoas formavam filas para comprar. Mas o que teria acontecido se o preço das novas calculadoras fosse cinco vezes maior que o de uma máquina de somar mecânica em vez de apenas um quinto? Ainda haveria a mesma pressa para comprar? Provavelmente não. A razão para as calculadoras serem tão atraentes foi porque elas eram oferecidas por um bom valor. Em outras palavras, eles deram aos compradores muitas capacidades por muito pouco dinheiro. Qualquer um que tome uma decisão de comprar deve equilibrar dois fatores oponentes. Um deles é a gravidade dos problemas que a compra resolveria. O outro é o custo da solução. No caso das calculadoras, como em muitas vendas pequenas, uma vez que o custo era muito baixo, era fácil as necessidades relativamente superficiais ganharem força em favor da compra, a equação de valor. Uma forma de pensar na relação entre o tamanho das necessidades e o custo de uma solução é o conceito da equação de valor. Como mostra, se o cliente percebe o problema como maior que o custo de resolvê-lo, então provavelmente haja uma venda. Por outro lado, se o problema for pequeno e o custo for alto, então é improvável que haja uma compra. O preço de um produto ou um serviço é geralmente mais baixo em vendas simples. Como resultado, o tamanho das necessidades percebidas do outro lado da equação não precisa ser muito grande. Ou seja, as necessidades implícitas podem ser suficientes para justificar uma compra no caso de uma pequena decisão, como a compra da calculadora. Contudo, se a calculadora tivesse custado mais que as máquinas de calcular convencionais, então a necessidade teria de ser correspondentemente maior para justificar uma compra. O problema é suficientemente grande para justificar esta solução? Isso explica por que se pode ter sucesso em vendas menores, em que o custo da solução é geralmente baixo, ao descobrir os problemas ou as necessidades implícitas. E também explica por que, em vendas grandes, se deve desenvolver ainda mais a necessidade de modo que ela se torne maior, mais séria e mais aguda a fim de justificar o custo adicional da solução. É preciso lembrar que nas vendas maiores o custo não é medido apenas em termos de dinheiro. Como já foi dito, uma decisão ruim pode custar o emprego do comprador. O comprador percebe frequentemente riscos e desconfortos significativos a que não podem ser medidos em termos de dinheiro, como acréscimos ao lado do custo da equação de valor, necessidades explícitas e sucesso. Se é verdade que a necessidade tem de ser maior para justificar uma solução mais onerosa, então é de se esperar que o sucesso na venda grande esteja mais fortemente relacionado com a quantidade de necessidades explícitas identificadas durante a visita que há o número de necessidades implícitas. E isso é fácil de testar. No estudo de 1.406 vendas maiores que citei anteriormente, também registramos o número de vezes que o cliente expressava uma necessidade explícita, que, lembremos, é uma declaração específica de um desejo ou uma vontade de que o produto do vendedor possa satisfazer. Como mostrou a figura 3.5, o número de necessidades implícitas não era significativamente maior nas visitas bem-sucedidas. Como mostra a figura 3.7, no entanto, a quantidade de necessidades explícitas identificadas era duas vezes maior nas visitas bem-sucedidas. Esse dado confirma que, à medida que a venda cresce, torna-se cada vez mais importante identificar as necessidades explícitas, e não apenas as necessidades implícitas. Então, em vendas maiores, tanto as necessidades implícitas quanto as explícitas são indicadores de sucesso. O que isso significa em termos de estratégia de perguntas? Na venda menor, uma estratégia que revela problemas a necessidades implícitas e, então, oferece soluções pode ser muito eficiente. Nas vendas maiores este não é mais o caso. Uma estratégia de investigação para a venda grande certamente deve começar detectando as necessidades implícitas, mas não pode parar aí. O questionamento bem-sucedido na venda maior depende, mais do que qualquer outra coisa, de como as necessidades implícitas são desenvolvidas, como elas são convertidas por meio de perguntas em necessidades explícitas. Sinais de compra na venda maior A maioria das pessoas em vendas conhece o conceito de sinais de compra, declarações feitas pelo cliente que indicam sua disposição para comprar ou para ir em frente. As necessidades implícitas são sinais de compra exatos para pequenas vendas, quanto mais um cliente concorda com o problema ou dificuldade, mais provável será a venda. Em contrapartida, as necessidades explícitas são os sinais de compra que indicam sucesso em vendas maiores. Observamos que à medida que os vendedores ganham experiência, geralmente eles dão mais peso às necessidades explícitas como sinais de compra para julgarem o sucesso de uma visita. Pessoas menos experientes colocam um peso grande demais nas necessidades implícitas. Por exemplo, vejamos um vendedor inexperiente no setor de telecomunicações. Pode-se observar como ele coloca grande ênfase nas necessidades implícitas que descobriu como evidência de que a venda avançou. Entrevistador, então você diria que a visita foi um sucesso? Vendedor em sim, acho que sim. Entrevistador em que foi alguma coisa que o cliente disse, sinais de compra, por exemplo, que o fez considerá-la um sucesso? Vendedor em sim. Ele concordou que tinha problema de capacidade nos picos do período da manhã. Entrevistador em algo mais? Vendedor em que ele não está satisfeito com a qualidade da transmissão de dados. Entrevistador, e com base nesses sinais, você diria que a visita foi um sucesso? Vendedor em acho que sim. Afinal, podemos ajudá-lo em ambos os problemas. Acho que há boa chance de se fazer negócio. Aqui, o vendedor considera a visita um sucesso porque o cliente levantou dois problemas ou necessidades implícitas. Contudo, como discutimos anteriormente, não há relação entre o número de problemas revelados em uma venda grande e se o cliente acabará comprando. Nesse caso, o vendedor ficou surpreso e desapontado ao descobrir, duas semanas depois, que o cliente estava conversando com um concorrente que, alguns meses mais tarde, conseguiu o negócio. Em contrapartida, vamos ouvir como uma vendedora bem-sucedida da mesma organização de vendas julga a visita um sucesso. Ela é uma das cinco melhores representantes em sua região, que contém mais de 400 vendedores. Entrevistador, e na visita foi um sucesso? Vendedora, e é difícil dizer. Descobri alguns problemas que podíamos resolver, mas até ter a chance de voltar e desenvolvê-los melhor, prefiro não fazer afirmações sobre se chegaremos a algum lugar. Entrevistador, e isso significa que você não vê os problemas que detectou como sinais de compra? Vendedora, e indiretamente são, acho. Afinal, ninguém chega a lugar nenhum se não descobrir problemas que pode resolver. Portanto, a ausência de problemas significa a inexistência de venda, e este é o tipo de sinal negativo, estas são as piores visitas. Mas eu não diria realmente que os problemas são sinais de compra positivos. Entrevistador, e em geral, quais são os sinais de compra que lhe dizem que uma visita foi um sucesso? Vendedora, e é quando se ouve o cliente falar sobre a ação. Coisas como, vou reformular nossa rede de dados no próximo ano, ou estamos procurando um sistema com estas três características. São coisas assim. Entrevistador, você sabe a diferença entre as necessidades implícitas e explícitas. Parece que você está dizendo que as necessidades explícitas são um sinal melhor que as implícitas. Isso seria correto? Vendedora, em sim. Não posso contar com problemas. É preciso ter algo mais forte. É por isso que eu acho que a grande habilidade em vendas não é tanto fazer o cliente admitir problemas. Quase todos que visito têm problemas, mas isso não significa que eles vão comprar. A verdadeira habilidade é como fazer esses problemas parecerem maiores para levar a uma ação. E quando o cliente começa a falar de ação, então eu identifico os sinais de compra. Aqui, ao contrário da pessoa inexperiente, a vendedora não acredita muito em problemas ou necessidades implícitas. Em vez disso, o foco dela está no que ela chama de ações. Os exemplos que ela oferece são o que, em nossa terminologia, chamaríamos de necessidades explícitas. Como a maioria das pessoas de muito sucesso com quem trabalhamos, esta vendedora enfatiza bastante o desenvolvimento de necessidades como a habilidade mais importante em vendas. Sugerei no capítulo 2 que desenvolver necessidades é uma função-chave das perguntas. Em termos de venda maior, agora podemos expressar esse fato com mais exatidão. O propósito das perguntas na venda maior é descobrir necessidades implícitas e transformá-las em necessidades explícitas. No próximo capítulo mostrarei como isso pode ser feito usando-se pergunta SPIN.